Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha quem está sentado ali, Gael É o Itchacoisa, o Pennywise O que será que ele quer aqui em casa? Eu acho que ele está esperando alguém Tu acha? Mas quem? Eu não sei Vamos ficar aqui espiando, espionando ele Mas o que será que ele quer aqui na nossa casa? Gael, eu acho que tu tem razão Porque o Itch não para de andar para um lado e para o outro Ele deve estar esperando alguém Mas quem? Que estranho Olha lá, está chegando alguém O que é isso? A loira do banheiro O que será que eles estão tramando aqui na nossa casa? Ah, isso não pode ficar assim Olha só A loira do banheiro sumiu Desapareceu Mas por que o Itch está ali sozinho ainda? Para um lado, para o outro, parece um doido Ele deve estar esperando mais alguém Não é possível Olha lá O Slenderman, Gael Eles estão tramando alguma coisa Mas o que será? O Slenderman, Gael A gente precisa chegar mais perto Para saber o que eles estão falando É verdade A gente tem que chegar mais perto Quero vocês estão trabalhando E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá Vamos lá Olha lá, mamãe. A Samara chegou. Só faltava essa. E agora? A Samara também? Não, a gente precisa chegar mais perto para saber o que eles estão tramando. Vai, vai, vai. Se abaixa, se abaixa. Calma, calma. Eu falei que eu não tenho nada com ela. Só estávamos conversando. Meu Deus, eu não acredito. Gael, a Samara deu um tapa no It. Não é possível. A gente precisa saber o que está acontecendo. O que eles estão tramando? Espera aí, deixa para mim. It, o que vocês estão tramando? O que é que tu e esses vilões estão fazendo na nossa casa? O It desapareceu. Aliás, todos os vilões desapareceram. Não é possível. Algo me cheira mal. Está muito estranho isso daí, Gael. Olha aí. Um bilhete. O que diz aqui? Festa de Halloween. O que esses vilões estão tramando contra nós, galera? O que vocês acham? Já vão deixando o seu like. Se inscreva no canal para não perder mais nada. Então se inscreva agora. Mega loucos. Ativa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí